Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online Sempre cobrindo aí os decks que foram novidades no Pokémon TCG Competitivo Mais uma vez aí, coisas Elos Inquebráveis, só em Lua 10, atualizações E quem está trazendo esse deck aqui para nós é o Sr. Gabriel Semedo Fala galera E aí, é o tal do Dark Box, né Semedo? Roshcrawl GX é uma carta que eu ainda não trouxe aqui direito, assim, então eu gostei muito da temática aqui já do deck Espiritomb é uma carta que eu amo, eu gosto da simplicidade dessa carta, o que ela pode fazer Então esse Dark Box aqui já me surpreendeu bastante, foi no Special Event, não é isso? É porque lá na Origins, né, foi considerado tornejo regional, não foi isso? É tipo um evento de game, se não me engano, onde os principais juízes que inclusive organizam o North America International, né, que vai ter esse final de semana Eles são dessa região, então conhecem ali os organizadores e eles conseguiram fazer eventos especiais ali, né, tipo, literalmente... Chama Special Event, não chama? Ou estava com outro nome? Então é isso aí, Special Events, onde talvez não deveria estar tendo Special Events, ficou bem como extra, assim Mas é algo foda, sabe? Então teve torneios especiais, os Pro Players foram todos lá, se não me engano esse... Quem venceu foi até o Daniel Altavilla, mas a gente vai aqui com a deck list do terceiro colocado, né? Então reagiu muito bem o meta Já fiquei surpreso, já fiquei feliz com esse deck aqui, viu, Semino? Ah, eu também, cara Esse Origins, ele tem uma história lá nos Estados Unidos, porque ele é sempre antes do... Era antes do Nacional Americano e agora é antes do Inter da América do Norte, que é nos Estados Unidos Então eles tratam como nacional americano, então ele tem essa fama, né, é um simulado, né, do principal evento lá dos Estados Unidos Então é um simuladão e tudo que acontece nesse Origins, Origins, é muito levado a sério, né? Porque muita gente experimenta, faz experimentos e se dá certo, já entra no hype pro grande evento, né? Sim Bom, vamos lá Como que funciona isso daqui, Semedo? Quer explicar ou você quer ir lendo as cartas? Vamos lá, vou explicar Basicamente, é um deck de Spiritomb, né? Ele é o nosso main attacker Ele, uma vez por turno, vai colocando um marcador de dano nele A cada marcador de dano que tem nele, o ataque dele causa 30 de dano a mais Então se tiver 5 marcadores de dano, ele tá batendo 160 de dano por uma energia O que é muita coisa, é realmente muita coisa Hoje no formato, exceto o Easing, não tem deck spread Porque o Mew da Broken Bones tá aí no formato Então ele acaba anulando muitas das estratégias que tinha como stall Aliás, de spread A gente lembra do velho Tapu Koko Promo E hoje em dia ele já nem é tão bom Mas porque o Mew tá aí, todo deck usa o Mew Além dessa habilidade, ele tem um ataque interessante e tudo mais Então assim, o spread sumiu a não ser o Easing E contra o Easing, nós temos o Hoshy Crawl GX Essa linha 2-2 A sua habilidade de chefão da noite Vai impedir que seu oponente Se ele for ativo no Hoshy Crawl Vai impedir que o oponente possa ligar ferramenta Energia especial ou estádio Ou seja, o Easing só usa Energia Especial É, acabou E não vai conseguir O Zoroark geralmente dá problema pra esses decks de não GX Porque o Zoroark, ele bate aquele dano de 120 Com o Devored Fuel de 130 Com o Kukui de 150 Acaba levando qualquer não GX Porém, o Hoshy Crawl também é muito forte contra o Zoroark Principalmente esses Zoroark GX com Persona GX Que o deck é só 4 Double e 4 Triple Energia Então assim, é só especial Então ele, de quebra aí O Hoshy Crawl já leva duas matches Do meta Que é o Easing e o Zoroark E aí o Spiritomb e o Umbreon jogam livre Contra esses tag team de HP gigante Que é o Hoshy Zard Que é o Picarum Porque você está trocando Um atacante que bate 160 como Energia E o seu adversário vai ser um tag team Então, tem conceito esse deck É um deck bem anti-meta É um deck bem pensado O Hoshy Crawl vai lidar com as coisas que o Spiritomb e o Umbreon não vão conseguir E o Spiritomb e o Umbreon vão punir severamente os tag team Porque batem muito forte Com pouca energia Basicamente dois hits Dois hits no tag team compensa a trocação Aí tem vários outros itens para melhorar o deck Como o Cinto do Alvoroço Para o Spiritomb a carta Parece que foi desenhada Para o Spiritomb Porque o Spiritomb ele consegue Ficar por 30 de vida ou menos Então assim O ataque dele que é de 160 Com o Cinto do Alvoroço aumentando de 60 Então o dano dele pode chegar até 220 Sabe? É muita coisa Por uma energia Ele nem pode usar cinto Pode seguir Eu só estou Viajeando Pegar uma pedra Fantasma Como que isso vai usar cinto? Bem pensado Bem pensado E assim E tem o Mercado Negro Que também é outra carta Que Né? Tá indo Desequilibra, né? Se funcionar Desequilibra Se deixar Desequilibra É um deck Interessante Ele não chegou no top 4 à toa não Né? E assim Estados Unidos Oregon É um evento Que os melhores jogadores Foram jogar Teve Jimmy Pendrive Teve Daniel Otávio Lacaleb Entre outros aí Que venceram regionais aí Na temporada Eles estavam lá E o Grant e o Malek Com esse deck Chegou no top 4 Realmente o Zap dos Beast É uma partida ruim pro deck Né? Acho que seria a bad match Mas ele Falou Pô Tem um deck super diferentão Bem pensado Zap Beast É minha bad match Mas se eu não pegar Zap Beast Meu deck joga contra tudo Né? Foi mais ou menos isso Que ele pensou E ainda joga contra Zap Beast Né? É que é alto log Joga Pô, não é tão bom É verdade O único defeito aqui Que eu vejo desse deck Viu, sem medo É Pra ele funcionar Muito provavelmente Ele precisa disso daqui Ainda mais com 3 skates Os 4 girachas Isso dói um pouquinho No bolso Mas Mas se você já tem os 4 girachas Da hora demais Da hora demais Esse deck aqui Inclusive aproveitar E Ronskroll Aproveitar E Spiritomb Que se não me engano Ainda tinha alguns Em estoque da Playground Aproveitar pra montar Esse deck aqui Enquanto ele Porque eu tô vendo Que é um deck Com bastante potencial Eu gosto de tudo que ele pode fazer aqui E sofre pouco Sim Sofre bem pouco Tipo sofre o Eevee Né cara Ali e tal Mas Sim O Oranguru tá aqui Mas não sei se ele é essencial É Eu arrisco dizer Que esse deck Funcionaria assim Em girache A gente poderia fazer Algum Por exemplo Você não vê switch No deck Porque assim A ideia É O Spiritomb Ele vai bater forte Mas ele também É um papel Né Ele vai morrer Muito fácil Então assim Toda hora Se o Pokémon vai ser nocauteado Você promove o girache Promove o girache Você consegue baixar dois giraches Promover um girache Recuar Sobre outro girache Da guzma É esse tipo de coisa Mas o switch mesmo Não tem Então assim Não é um deck Que você precisa do girache Diferente de uns ápidos Os ápidos Se você jogar sem girache Fica estranho Né Não é Um deck full Os ápidos Não rodaria sem girache Mas esse deck Roda sem girache Mas com girache De fato Ele é melhor Né Ele é mais consistente Entendi E formas de substituir o girache Seria switch Talvez um pouco mais de giro Né Porque você busca Algumas cartas com girache Talvez se você aumentar As cópias Dessas principais Que você busca Sim Elas vão vir na mão Automaticamente Sim Sim É mais ou menos Isso aí mesmo Então bom Pessoal Olha só Vocês viram essa explicação Aí cara Foi show de bola Então cara Você quer ter explicações Como essa Ter explicação de decks Que você quer jogar Ou quer aprender a jogar O Semedo Dá uns treinamentos Ele dá umas aulas Entendeu A gente as vezes chama A gente chama de coaching Apesar de eu não gostar Do termo Mas se você quiser Pegar aula Com o Semedo Ele dá essas aulas De Pokémon TCG Você aí Papai Mamãe Que tem filho na Junior Filho na Senior Não tem ninguém Que joga muito competitivo Na sua cidade Na sua área E você quer começar A entrar no meio competitivo Treinar o seu filho Pra ele começar a disputar De igual pra igual Alguns torneios Chegar com umas ideias legais Né Chegar bem treinado Normalmente É o que é o mais importante Chegar lá Cometendo menos erros possíveis Já vai se destacar bastante Já começar a brigar Por esse cenário competitivo E pra você dar Master também Então O Facebook do Semedo Vai estar aí na descrição Pra vocês Pegarem esse treinamento Conversar com ele Saber como funciona Tirar todas as suas dúvidas Pegar valores E tudo mais Eu recomendo demais Assim como eu recomendo Aqui também O site da Playground Pra você montar esse deck O link vai estar na descrição Colocou o cupom TILSUN Ganha 5% de desconto E é isso aí Vai ser um Negoção pro senhor Não perca oportunidades Nem do Semedo Nem de comprar na Playground Partiu Partiu Cadê o nosso Dark Box Dark Dark Box Estamos numa série De vitória de 7 Coloco Estamos prontos pra perder Não quero ser responsável Por Estragar tudo isso Olha aí Então vamos lá Avarim Jr 8x8 Será com um Blastoise Será? Se for um Blastoise Parece uma match Ok né Só que no papel Nosso deck é melhor Então eu torço por nós É Não sei se a gente Tivesse de Blast Cephalon Blastoise sempre parece Uma boa match A gente pode começar Com o Spiritomb Vale lembrar que o Spiritomb Colocando uma Rainbow No T1 Somada a habilidade dele Ele bate 70 Ele bate 70 De graça De graça Eu não baixei o 1000 Não Tudo bem Não precisa ainda não Se não for spread Só vai consumir espaço Você viu O online Não está rolando A Beast Energy É porque Antes não estava rolando Dojo Aí eles colocaram a Beast Energy Arrumaram a Beast Energy Por exemplo Como opção de descarte Lá no Blast Cephalon Só que Eles pegaram E tipo Aí bugaram O lance do dano Sabe Aí ela passou a dar dano No banco Se não me engano Aí tiveram que cancelar Porque aí estava forte demais Os buzz rolls Dando 60x60 É Mas faltou Numa semana Para o Nike Para o Inter da América do Norte A Beast Energy É uma carta Muito presente No formato Mas agora o Dojo Está aí bombando Quem quiser testar Dojo Está na moda O Dojo é legal Agora começou Os decks do Dojo O Weezing com Dojo Como é que é Aqueles ritmos Combo Dojo Tem um que usa Dojo Que não era para usar Dojo Cara Não lembro se é zápedes Que os cara inventa Mano Os cara inventa Coisa demais com Dojo Não tem sentido E aí Partiu o Eevee? É Vamos baixar o Eevee sim Inclusive Eu queria falar Que a gente está próximo A conseguir matar Esse Gerasho Se acharmos a Rainbow É Eu gostaria de Não Baixar a Viridian ainda Mas Vamos dar Cintia É só dar Cintia Vamos ver se a gente Comprar Rainbow Que não é tão difícil Assim Sem Rainbow Sem energia também Pioramos bastante Amor Pioramos bastante É Realmente É Eu acho Que a gente vai ter que Colocar o Dano Espirito Tomb Colocar o Dano É Colocar o Dano E vamos Só esperar Não vamos fazer Muita coisa não É Porque agora Seria só pra dar Uma filtrada Leve 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 ali Né A gente podia Agora Agora a gente jogou Né Mas assim Poderia ter dado Viridian pra energia E fazer o Umbreon E sei lá Economizar um pouco Mas é tudo Da vida Né Cara Também poderia vir Poderia não vir É No caso de um Gerasho Parecia uma boa ideia E assim Explorava o máximo De potencial Que o Espirito Omb Nos daria Né Nos daria Olha aí Achamos o nosso Gerasho A gente tá podendo usá-lo Vamos usar Vamos usar Põe mais Dano É Vamos colocar Dano até Chegar aí No 4 Eu acho que ele tem Um ataque Dá 50 Não é É Um mergulho acelerado Ali dá 50 É verdade Aí o nosso Sumiu vai ser importante Achamos um pouco Err Tá na hora Já Né Tá Puxa Achei uma Cíntia Cíntia é a mesma Cíntia é a mesma Cíntia é a mesma Colocar o Skate Nativo Isso aí E Cíntia Vamos segurar um pouco Mercado é negro A gente não sabe Qual é É Só que a gente não recua Pode baixar o Espiritomb Ele vai levar Um E vamos fazer Essa Isso E vamos fazer Essa Neste Pro Mil Senão Realmente vai conseguir Tudo que você falou Beleza É isso É isso É isso É isso É isso Não precisa colocar energia Não Todo mundo ataca Com uma Exceto o Honestral Exceto o senhor Batman ali Pokémon do Batman E eu acho E eu acho bonita E eu acho bonita essa arte Do Murko Cara Mesmo tendo esse negócio Eu sou meio contra Esse portal do Ultra Beast Tá ligado Sem medo Eu não me pego muito não Sabe Esse design do portal Aqui Eles São meio chato Sabe Mas é Mas a arte em si Aqui No geral Esse Murko É muito bonito Esses Pokémon Que eu acho tatuável Eu acho foda Tipo Olha aí Parece que é uma tatuagem Pronta já Pô É um Pokémon tatuável Achei um Guzman Dá pra matar Esse menino aqui Dá não Pera Vamos com calma Primeiro fazer o girache É Gosto Assim É pra continuar girando É Como você disse Não É bom 3, 6 Não dá pra matar 130 É 130 Mas dá pra matar O Gabit O Gabit Alguma coisa ali também Agora é o seguinte Esse aqui é Se o Pokémon tiver Com 30 ou menos Aí aumenta 60 A gente mata Com o Cito do Alvoroço Aí dá pra matar Com o outro Espiritomb aqui Ah é verdade 3, 6, 9 10 É Mata mesmo Boa Gostei Vamos lá Eu gosto dessa jogada Sim É essa então É essa então Olha lá Ativou o cintinho Ativou Saiu o Shida Ali Ó E o dano aqui Aumenta já Aumenta Aumenta Até porque tem skate Então vai dar pra Vai ter que Puffar ele E aí fica claro A força do deck Que fez o top 4 Fica muito claro Enquanto o nosso oponente Tá lá Cavando Achando o Harikand O Espiritomb é um básico Ele é um básico E acabou de bater 160 Eu botou 160 Eu botou 160 Eu botou 160 Num GX Sabe O cinto Ele aumenta Ah lá Não tem o que fazer Ele aumenta 60 E não é um GX É A Choice Band É só no GX E é 30 Então assim É muito mais carta Pro Espiritomb Sim Quando funciona É maravilhoso E o pior que a galera Já tinha falado isso Na primeira vez Que eu gravei aqui O Umbreon Só que era a versão Que eu tinha comentado Com você aqui Em off Já passando pro pessoal Com Rupa Com O Umbreon E o Espiritomb E tudo mais Aquela versão clássica Chintar o Ito Lá não ia cinto E o pessoal já falou Putz cara Tem que ter cinto Vai ser muito louco Esse aí com o Espiritomb Vai bater demais E aqui pela primeira vez A gente tá mostrando E é realmente Uma porrada Diferenciada Nossa Nem fala Ele é o principal atacante Pelo que ele seja tão frágil Aí historicamente A gente lembra do Night Mars Que era o bichinho De 30 de vida Que batia 200 O Espiritomb Lembra um pouco isso Essas características A gente pode começar De ver Murkrow mesmo Não deixa o cara recuar Baixa tudo É Baixa o Eevee O Eevee sim Vamos guardar esse Murkrow Caramba Eu já cliquei Meu jogo tá meio lento Mas igual você falou Fazer atualização Tipo Essas mudanças Drásticas aí Em época do North America É meio embaçado Mas cara Se tá pesando É porque o Pokémon Seja Online É muito relevante Hoje em dia No competitivo Eu já acho que é Faz tempo Mas cara Eles podiam melhorar Esse jogo Eles podiam tratar ele Mais sério Essa madeira Aqui do fundo Fazer um design Mais atrativo Divulgar ele mais Vender ele mais Eu não tô nem acreditando Que a gente ganhou Estante Mulligan Graças a Arceus Beleza É não Só finaliza Mantendo É o Eevee Agora o Onchcrawl Vai jogar Já tá É isso Vamos colocar Energia Dark Baixa outro Murkrow Agora eu tô com medo Da Gusma Coisa do tipo Entendeu É Eu acho que ele não mata No próximo turno Então acho que Vamos só colocar energia E Não pode baixar O Murkrow Assim do banco Pode baixar Porque você vai Se cliente no cauteado Alguma coisa assim E vamos bater Vamos bater 10 Tem algum item Que é mais relevante Pra esse Murkrow Ou não Guarda a bolsa Só pra gente Talvez não contar o item A bolsa que filtrar é legal Vamos usar a bolsa Pra filtrar Porque também A nossa mão tá legal Apesar que a gente já tá Com o Murkrow na frente A gente pode pegar aí Mais um skate Um skate é legal Um skate É Ok Vamos colocar um skate No Eevee Porque Ele tem 2 GQ Isso me preocupa um pouco E vamos bater Olha aí Bom O triste é que o primeiro Ele vai colocar Sim E a gente vai ficar tomando uns golfe aí Ainda E ele põe triple Pô Nossa Nossa Que sorte Cara Putridão Um arcego Nossa É mesmo assim Eu tô tranquilaço aí Vou comprar tudo que eu preciso O cara lá de cima Vai me dar Já dizia a Xuxa Então tá bom É Dark O espiritão O espiritão O espiritão É o seguinte Coloca o Coloca o Morcrow aí pra dar um dano Ok Viridian pra quebrar Viridian Viridian pra quebrar E pra filtrar Pode pegar uma Dark aí Porque o Umbron vai vir Na retaguarda aí Se caso tudo der errado Descartou um Spirit? Pode Pode descartar um Spiritomb É isso Vamos bater aí Então sem a jogada do Spiritomb né É Sem a jogada do Spiritomb É porque se ela der errado É O nosso ativo vai ser o Morcrow do banco ali Ele vai tomar 30, 50 Vai ficar por 10 Bom Mas ele dá um Gusma Aí Aí vai ser um problemão É que o Spiritomb vai embora muito fácil Pela ability do Weezing mesmo É pouco HP Realmente ele é um papelzinho né Uhum Não Aqui acho que tem que ganhar o jogo no checkmate mesmo E o nosso checkmate é o Homescron GX Exatamente Cara Pior que são os primeiros ataques né Pra esse cara tá tipo meio que falhando a energia Se ele der Oranguru tá desesperado É Exatamente Triple de novo Outra Triple Beleza Tá tudo acabado Mais um tesouro Mais um tesouro Mais um cofre Hummm Um suporte de compra É beleza É ele consegue fazer até que muita coisa né 40 Vamos subir o Morcrow E agora tem que ser Se não for Vai complicar e muito Nossa amiga É Pode colocar o fim do Alvoro Ah Na verdade não tem que impor Eu não quero voltar Então vamos baixar o Espiritomb E botar o Cinto nele Isso Pode colocar Dark No Morcrow também Vamos Sacrifico o Eevee É Sim sim Porque o GX do Do Homescron é bom No próximo turno né Pra dar uma desacelerada no pônei Ufa Mercado Negro Agora ele não tira mais o Mercado Negro Se bem que ele não vai morrer agora Vamos dar Ultra Você não quer quebrar o estágio dele? Achei importante Mas quebrava com Floresta É Vamos quebrar com Floresta Tira o Poké Gear não E o Skate aqui nessa Ultra Ball Ou você acha que é muito pecado? Poké Gear é importante ainda Vamos fazer assim ó Ultra Ball Jogando fora a Rainbow E jogando fora O Skate Ok Vamos ver quantas Dark tem no deck Acho que uma Ah tá Beleza Vamos pegar um G-Crawl Show Beleza Achei pode baixar o Viridia Próximo turno é a gente usa Achei não precisa baixar agora Usar agora não Passar Passar Bom Não tomaremos ataques Porém Será que não tomaremos ataques? É Se o oponente der Gusmo Ainda toma ataques sim E o pior né Se ele achar Double A gente toma muito ataque É Gusmo e Double Seria Seria o mundo ideal pra ele É Talvez baixar esse É que assim A gente tirou duas cartas da mão né Sim Ajudou A comprar A outra Só passou Ficou travado É Agora a gente tem tempo A gente não vai precisar da marca Então a gente pode dar Viridia Na marca Pegar a última Energia Conectar Aí pode usar o Mercado Negro Pode baixar o Mercado Negro Ele não tem mais santuário não Usa os quatro santuários né Weasley Você não quer brigar de Station War não? Faz o Mercado mesmo? É Não muda muito não Pode deixar o Viridia Pode deixar o Viridia É verdade Dá Poker Gear E dá a Cintia Vamos pegar a Cintia Continuar rodando A gente não vai usar o Viridia Pra pegar energia a mais E ele não pode pôr estádio Teoricamente Teoricamente Tá O que a gente pode fazer É dar o GX Do Hunt for All Eu vou tentar dar uma zicadinha nele também Vamos ver Nossa Quanta energia Bom O que ele pode comprar No Poker Gear É supporter Que pode ser o Gusbo Isso vai ser um problema Então eu jogaria fora O Poker Gear E jogaria De energia especial Não adianta jogar uma ou outra Então eu acho mais fácil Jogar até o Coffin Talvez Talismã não Não Talismã não É isso Mas o Poker Gear Era o que interessa O resto ali Não faz muita diferença É o Talismã Porque a gente vai ter que Comprar prêmio Não vai Se ele põe Talismã Em todo mundo Ele ganha o jogo É Só devolvendo o dano No Hunt for All É Eu quero que esse Espiritão Seja nocauteado Porque aí Aliás Quantas cartas ele tem no deck 27 A gente tem 24 Tava até pensando em ganhar de decalte Se ele estourar muita carta Porque aí se o Se ele não tiver como dar Gusma Nem nada Ele nunca vai pôr energia especial E a gente ganha Só passando Entendeu? Mas será que ele não pode dar Gusma? Se não tiver no banco Com certeza Mas Vamos ver Ele tem Vai passar o turno dele 40 Se no próximo turno Ele não achar um Gusma E ele tá cavando Pra isso Ah não Então a gente pode pôr dano No Espirito Home Não tem problema não É verdade A gente pode matar Boa Boa A gente põe o dano Se ele não achou o Gusma já Então é isso aí GG É Agora a gente tá com mais perto Que ele Porém não tem um Sintia Acabou não foi sim É Mas a gente tem que Tem que sacrificar O nosso Espirito Tomb O quanto antes Ele descartou o Talismante Feitiço aí? Sim É Pra ver o deck Ele tá com quantas no deck? 24 Agora Agora 23 Beleza É E aí Quer fazer essa Play Doh pra sempre E falar pra ele Brother Quero muito Quero muito Vamos fazer isso Vamos Botar o dano Se bem que a gente não morre Não quer Mas vamos bater nele Eu acho que a gente Na hora que chegar o Gusma A gente bate A gente tem todo o tempo Do mundo agora Pode colocar energia Entendi O jogo é nosso É Não sei como perdemos aqui Em algum momento A gente pode Mesmo que seja humilde aí Os noventão Se ele tivesse GX e X Pessoal Além dos noventa de dano Ainda dava trinta a trinta ali Quase copiando Night Spear De senhor Digníssimo Darkrai X Darkrai X Ó Ele tem uma básica Ele pegou uma básica ali Não sei o que É Uma básica ali Ele teve mesmo E aí Quantas tem? Tem duas Quem tem uma tem duas A gente pode puxar esse Weezing Já então E bater nele Quem tem uma tem duas Né? É Não Geralmente é uma Que usa mesmo Por incrível que pareça Que é pra dar o ataque Da Tapulele Promo Sem precisar Tá perdendo no jogo É verdade Mas ele pôs essa aí Já pra deixar a gente com medo É Então agora é a hora Que ele concede, né? Se ele tivesse outra Ele teria usado Floresta Veridia Sim Exato O problema é aquela coisa Não temos Blower Mas também acho que Esses espel... Uh, mais um Gusma É Já que a gente não tem A gente não tem Blower, né? Não temos É Vamos matar o ativo E tomar o dano Acho que não tem muito Que temer, não Mas foi um Sufoquinha ali Até fazer esse Onscrawl, né? Não, mas eu gosto Porque quando ilustra De jeito, cara Nada melhor do que Uma gameplay De jeito Pra mostrar pro cara Entendeu? Pro cara ficar de boa Ali e ver que Cara É realmente Autoloss, né? Não, é Autoloss E aqui a galera Ainda aprendeu o jeito, né? Tipo Viu a gente matando Os bichos no banco Anulando o Gusma Sem ter Pokémon no banco O cara não pode usar o Gusma É, porque aí Concedeu-se corretamente É Porque ali o Espiritomb Tava dando a condição Ainda dele voltar Mas o próprio Espiritomb É sinérgico com o Ashkrawl, né? Pô, beleza Vou sair do campo pra você Pra você não tomar gol É engraçado isso Sim A sinergia Sem querer Não, muito bom Mas eu vi que Tipo, realmente É muito bad Cara Eu gosto muito do EZ E não tem o que fazer Sabe? Não, e você vê que Foi um dos decks Mais, assim Hypados Do nosso regional Aqui de São Paulo Os Oroarques Sabe? Foi grandioso aí Por duas temporadas E o Ashkrawl Você monta ele E realmente É um negócio Impressionante O trabalho Que ele dá Essa habilidade E assim Se for deck De boinha Igual esses aí Que a gente tá falando Você constrói uns danos Meio absurdos Se fosse contra A Zoroarque mesmo Você estaria usando O ataque por completo Três energias Pra pôr 150 de dano Na mesa Sim Nossa Ele seria Eu usaria ele No máximo Do seu potencial Ataque Habilidade Tudo funcionando Perfeito Usaremos esse Alma aí Pela primeira vez Como um bom Start Um bom Suporte Inicial Olha aí O deck Do momento Esse aí É o fera Do baile Olha É um deck Também Que depende Muito de energia Especial E o Ashkrawl Pode vir aí É que ele começou Com o double Então ele já vai ter Um Um dano Ok Você não tá raiva Desse deck Do Winscott Mas a gente É o Winscott Ele A gente Teria tido Muitos problemas Ali com isso Eu tô relembrando A gente deu Uma baita sorte De ele começar Com duas triple Eners Sim Verdade Aquilo ali Foi meio que Porque a gente Não jogou Tão assim Tipo O deck Deu uma balançada É O muito ideal Era o deck Também rodar Aquela broca Que remove Energia Porque meu Você sabe Que uma ou duas O cara vai conseguir Conectar Bom Vamos lá É Eu acho que a gente Já pode pegar Um espiritão Beli Pra Já deixar De molho Aumentar Os danos Deixa eu ver Deixa eu ver Pode ser É O Murcrawl Não tem 60 Tem 70 É isso? Sim Então a gente Tem que pegar O Dito Isso aí Acho que é um bom trio Faz o Umbreon Faz o... Eu já colocaria Energia no O Runcrawl Acho que ele tem Que entrar de ativo Aí mesmo Ou você tá com medo Tomar um gusma Ah que medo Tomar um gusma O Runcrawl Tá meio longe De mim Só se esse Oranguru Funcionar Sei lá Não tá É O Runcrawl Pode funcionar A gente pode zerar a mão Né A gente pode zerar a mão Já comprar carta Ok Então energia no Dito É porque o Runcrawl Ele demora pra energizar Né Não tem double Ah não Esse estágio aí Vai dar a energia Que ele precisa Que é a fada De repente ele falha Vamos fazer a habilidade Do Espiritomb Nele mesmo Show A gente pode colocar Um skate No Oranguru mesmo Pra recuar No próximo turno A gente pode usar Essa bolsa Pra pegar Já o alvoroço O som A gente pode Já pode pegar Dois Né A gente pode pegar Dois Isso aí Vamos conectar um Pode pôr Pode pôr É Bom A gente pode Colocar É A gente pode até Zerar a mão Né Mas acho que Vamos esperar um turno Se ele achar uma Uma fada A gente A gente baixa o virgem Descarta Acho que dá pra Vamos colocar o Skate no Eevee Eu gosto do Skate no Eevee Pra comprar Pelo menos um Show Pelo menos A gente não sai No 0x0 Achamos uma Ultra Ah, perfeito Era o que a gente Precisava Beleza A gente finaliza Próximo turno A gente tem Host Crawl Bodybuilding Ultraball É, meio forte Mas é um deck Que tem pouca fada Porque é um deck Depende de um monte Double, triple Double, triple Aí de repente Ele acaba falhando No básico Não tem energia É, acho que ele vai Conseguir por agora É, deu tudo certo De hoje ainda Ok Ixi Deu o GX Deu o GX De buscar Cinco cartas Quando vai Pro setup Ali mesmo Sim Só que ele não sabe Que a gente é Host Crawl ainda É, não sabe Pior que é a verdade Ele deve achar Que é um Não é uma festa Assim Mas eu acho Que um Rupinha Seria da hora Seria da hora Mesmo Vamos fazer o Umbreon Vamos dar esse Poké Gear Vamos dar esse Poké Gear Um gozo Hum Ok Dá pra dar Giraxi Já Dá pra dar Giraxi É Vamos fazer isso Vamos baixar O Giraxi Pode baixar O outro Espiritomb A gente pode até Fazer Usar Já No espiritomb Assim Já Começar A dar um dano Aí Pelo menos Matar um Dito Matar um Cotoninho Né Um dito Eu acho Que É Pode ser A gente pode Fazer o outro Espiritomb Fazer a habilidade Do outro Espiritomb Do segundo Nosso Aí Show Não Pode conectar Uma Rainbow É Eu Colocaria No outro O Limpo Porque Ele vai Morrer Pelo menos O que tem Alvoroço Ele pode Até Matar Um Scott Num Hit Né Dependendo Uhum Justo E já Vamos dar Gusma Vou comprar Uma mais Pode pegar O Dito Porque acho Que o Cotone Não mata 70 com Resistência Ah Mata Tem resistência É Mata O Dito Pode virar Qualquer coisa Não sei Vai que ele Usa Alguma outra Coisa De repente Vamos matar o Dito Vamos matar o Dito Sim Spiritomb Spiritomb Oranguru Para três E rezar É Não Tá bom Tá bom Não tá ruim não Nossa É bom Show Tentinha Rainbow Você viu É uma partida Que o Ronchikon Jogaria Mas Eu acho Que de Spiritomb Se a gente For jogando É que a gente Depende do Karokoro Mano Karokoro Ele é Meio embaçado Sabe Olha Ele vai Com energia A mais Deixa os Bichos Igual É O Ronchikon Nessa altura Do campeonato Também Já não Tá Travando Muita Coisa Já Ganhou Tempo Eita Estádiozinho Vamos promover O Dito Não Pera Tem um Agora A gente Precisa de um Estádio A verdade É É O Umbron Tem Retreat Free Então pode ser Ele Certo Ronchikroll Nós temos A gente pode dar um GX Também Que não é ruim Para tirar alguma Se achar o estádio Se achar o estádio Certo Vamos para Pokégear É Veio sim O que a gente Precisa Show Ultra Ball Jogando Pokégear Pode jogar Uma A rainbow A gente pode jogar A rainbow Fora Pegar um scroll Envoluir O que desequilibra Essa partida Eu vi o Semedo Eu acho que é fazer Um Mercado Negro Viu Sim Verdade Colocar Energia Fazer a habilidade Do Oranguru É Cintia É A gente precisa lembrar De fazer a habilidade Do Espiritomb Também Bom ver o Viri Gente Isso é bom Vamos dar a habilidade Do Espiritomb Faz outro Mercos Faz Eu acho que a gente pode ir fazendo Outro Espiritomb Com essa Maca O que você acha? Você prefere? Eu acho que sim Eu acho que A capacidade que ele tem De dar um Hitkill Me agrada É Se bem que esse tem Alter Mas me agrada Eu acho que A gente não vai conseguir Fazer dois Hot Crawl Sabia? Acho que a gente não vai ter Energia pra isso É verdade É Eu acho que não vai ter Eu acho que Esse Hot Crawl Que a gente fez É o único E aí o resto Vai ser Espiritomb E jogar moeda E aquela coisa toda Show A gente pode até Dar o Viri Já jogar o Hot Crawl Fora Já que a gente Decidiu que não vai usar mais Já pode pegar energia Tá vendo Tem duas Dark Então E dar o GX O GX é sempre importante Gusma Double Triple Gusma Com certeza Eu jogaria fora a Erika Também É Acho que é isso Só deixa eu pensar Ele tá com Duas Três Quatro Cinco Seis Descartes Samu Ele não vai usar Erika Só se ele queimar Os dois Pokégears Ele consegue Ele consegue E vai cobrar um milhão Conchou Acho que é isso É É muito ruim não O Huntscrawl vai segurar um pouco Mas também não é muita coisa não Mas o dano que ele vai dar no banco E o dano que ele pode dar no ativo É o suficiente aí pra gente Pro espiritão E matar no hit Depois Se der cara Se der cara Que é o que eu acho perigoso É Sim Sempre tem do detalhe da cara Olha Depois mais uma energia A gente tá com a opção de dar Gusma aqui Viu? Pra pôr 30 aqui Mas sempre tem que jogar Daru a coroa É Cara a coroa Até pro ataque no banco Então não faz muito sentido É O máximo que a gente pode fazer É puxar o cotone ali Nocautear Com o ataque do Huntscrawl E já bater 30 nos dois do banco Ok? Mas tem que jogar caro coroa também Se é medo Pra se der O dano no banco Sim, sim O problema é que se ele fizer o terceiro No escote de tiro Aí vai ser um problema Entendeu? Ah, e você acha que já era? É Eu acho que a gente pode dar No Gusma No cotone Garantir já no nocaute Ficar com o prêmio par Isso Colocar energia dark Aí mesmo Fazer o viridian Isso Fazer as habilidades Dos tombes Jogar o Huntscrawl O Murkron No viridian Pegar dark Deixa eu dar uma olhadinha no deck Foi mal Tranquilo Voltar Bater É isso Levou um Tomou Não tomou Na verdade Protegeu os dois Nossa Não tomou Mas acho que foi a melhor jogada Acho que era a melhor jogada Anyway Essas amaciadinhas de 30 Seriam bastante Pra gente não cautear Mas infelizmente Não foi dessa vez Mas ele subiu sem halter Nossa, não adianta Ele subiu sem halter Esse aqui tá matando Tá Tá matando Se der cara É sempre o drama É sempre o drama De dar cara O Scott É Eu sempre perco Eu nunca consigo Dar Olha, pegou o Gusman Marcos Eu tiro o estádio Ainda bem que a gente não colocou Mercado Negro Beleza Agora a gente vai subir o O Giraxi, né? Que a gente tava de skate A gente pode subir o Giraxi Beleza Vamos fazer as habilidades Ainda do turno Vamos Vamos dar a Cintia Não vamos colocar o Viridian Porque você viu o Mercado Negro É vantagem A gente ainda vai dar o Giraxi, né? Então pode vir o Mercado Negro Vamos dar essa outra Jogando já o Giraxi E o Mil Isso Só tirar alguma coisa Do deck O Mercado Negro Tá lá Vamos pegar um Um Eevee E agora vamos pro Giraxi Mercado Negro Show A gente pode Isso Mercado Negro O Mercado Negro fala energia básica Dark Oi? O Mercado Negro Não, é energia noturna Mas tem que ser um Pokémon noturno Que energia noturna Tá Beleza Isso aí Vamos subir o Espiritomb Bateu, partiu o cara O Coroa, né? Peraí, peraí, peraí Ainda não, ainda não, ainda não Vamos baixar o outro Espiritomb E ir bolando ele, né? Vamos bolar o Espiritomb Isso aí Porque A gente vai precisar de vários Alguma hora Ele na cara 220 de dano Coroa Aê Aê, Brasil Nossa, esse Espiritomb é muito forte, gente Ele bateu 200 Porque tem resistência E tem resistência Mano, mas a gente precisa que ele dê todas as coroas do mundo, eu acho, Cemento, pra gente vencer É A Coroa ali no No dano do Huntscrawl vai fazer diferente Por isso no Escort Tomara que ele não ache estádio, hein? Ele concedeu? Eu acho assim Eu acho que ele não achou estádio, ficou tristão Pô, meu cara, o Coroa ganhava o jogo pra ele Será que ele Não teve fé? Não teve fé Eu tava com medo pra caramba Não tava com a partida ganha, não Tava com medo aqui, seu medo Nunca, nunca dá pra ficar tranquilo quando se der Mas beleza Ele ficou com medo do nosso deck A gente ficou com medo do deck dele Eu fico com medo do nosso deck Foi show Acho que fechamos 3-0 aqui com o Dark Box Foi um bom deck Mostrou tudo Tipo, bem trabalhando As estratégias em si Infelizmente não pegamos nenhum Tier 1 Mas faz parte também, né? Nesse momento tá todo mundo testando aí E até de saco cheio de Tier 1 também, né? Eu sou uma dessas pessoas, pelo menos aí Vocês me desculpem Então eu acho da hora quando a gente É, o Wizen é Tier 1, verdade E esse deck que fez top 4 Será que não vai chamar de Tier 1 também? Não vai Mas é uma ideia boa, entendeu? Mesmo assim É uma ideia do momento Falar que é uma ideia desatualizada Tá errado Não, pô Mostrou muito potencial Eu realmente gostei, de verdade Não é só um deck zoe, né? Achei doido também Bom, então é isso Semedo Muitíssimo obrigado, velho Pela participação aí Pelo vídeo Pelo gameplay Tamo junto Pô, eu que agradeço Sempre muito divertida Pessoal, espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Que vocês estejam bebendo água aí Dê um abraço Para uma pessoa que você goste Fiquem com Deus E Browfish dos Brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais, hein? Woo! Tchau!